Um vídeo de monitoramento de uma carreta mostra o exato momento do acidente que matou uma família inteira no quilômetro 119 da BR-101, em Soretama, região norte do Espírito Santo. A câmera instalada na própria carreta registrou o carro invadindo a contramão e batendo de frente com o veículo que transportava toras de eucalipto. A PRF confirmou que o vídeo é do acidente que aconteceu às 6 horas da manhã deste domingo, 15 de janeiro. Seis pessoas da mesma família morreram na hora, entre as vítimas, quatro irmãos menores de 10 anos e os pais, ambos de 36 anos. O veículo de passeio bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido contrário. O carro com placas de Macaé, no Rio de Janeiro, seguia no sentido norte, em direção à Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os quatro irmãos estavam no banco de trás e o cilindro de gás do carro comprimiu as crianças. Segundo o inspetor da PRF, Willis Lira, ainda não dá para afirmar se todos os ocupantes do carro de passeio usavam cinto de segurança. O que podemos afirmar é que se usavam, estava de maneira inadequada, já que havia excesso de passageiros no banco de trás. Das crianças, apenas o bebê estava na cadeirinha corretamente. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia. O que podemos afirmar, foi para afirmar a completelybonsia. O que é que o povo está no banco de trás, já que havia excesso de passageiros no banco de trás. Entre os três irmãos construindo o carro de passeio usavam cinto de segurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL